E aí, aqui é o QG, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar passando pra vocês todos os locais de caça, aí você que tá querendo ampliar as suas bolsas, beleza? Vou estar mostrando pra vocês aí o local de cada uma dessas caças aqui. Então, se você tá com dúvida aí de como tá conseguindo esses itens, confira o vídeo aí. Bom, pra começar aqui com o animal mais chato de tá caçando, mano, é o salmão. Na verdade, é qualquer peixe, tá? Eles são bem chatinhos, porque não adianta você simplesmente chegar aqui e puxar o arco e flecha, não, mano. Você tem que ir nadando e passar por cima dele. Não tem nenhum aqui agora porque eu tô caçando eles, né? Mas ele fica nessa região aqui, ó. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Região do mapa aqui. Ele se encontra aqui nessa região, nesse laguinho aqui. Agora não tem nenhum porque eu peguei todos, mas é só esperar um pouquinho que daqui a pouco eles aparecem de novo. Só é dar uma volta, vai ali na frente e volta. Marca o alvo e vai nadando até ele. Apertando o bolinho aqui, ele deu azar de entrar ali, safado. Eu vou pegar ele. E aí é só você pegar ele. Ele é o mais chato de pegar, ó. Apertei o triângulo e não peguei e ele sumiu. De todos os animais, os peixes são os mais chatos. Bom, pessoal, só a correçãozinha aqui, ó. Eu consegui matar um peixe na flecha. Só que... Só que ele tem que tá nadando bem no raso. Se ele tiver mais pro fundo. Eu nunca consegui. Por isso que eu falei que não dava. Porque eu nunca consegui matar. Eu sempre tentei. Mas agora que eu percebi que ele tava bem no rasinho, ó. Pode ver, tem um peixe ali, ó. E não dá pra matar, tá vendo? Então, se ele tiver bem no rasinho, você consegue. Beleza? Agora, esse osso de lampreys, você vai encontrar nessa região do mapa aqui, ó. Essa região do mapa aqui. Além do mais, além desse peixe, você vai encontrar também aqui, é... Gaivotas e Pelicanos. Aqui perto dessa região aqui, ó. De onde eu estou aqui no salmão, eu também encontrei ganso. Lembrando que todos esses animais que eu tô falando, é... Pode ter em outras regiões. Tá? Essa é a região que eu achei. Então, pode ser que você encontre em outras regiões também. Eu encontrei ganso aqui e salmão aqui. Então, se tem em outras regiões, eu ainda não sei. Se vocês virem aqui nessa região buscar os gansos. Aqui nesses matos aqui, vocês vão encontrar bastante coelho. Cão da pradaria também. Beleza? Mas se vocês usarem o foco aí, que vocês vão conseguir caçar basicamente todos os animais. Tanto aqui, aqui tem bastante ganso também, ó. Aqui na praia também você vai encontrar caranguejo e lagosta. Abutre, lagarto chifrudo e escorpião você vai encontrar nessa região aqui do deserto. Na verdade é antes do deserto, mas eu encontro bastante nessa região aqui. Abutre também encontra bastante nessa região. Mas raposas, eu encontro em grande quantidade nessa região aqui. Mas também encontro em grandes regiões do mapa. Mas é mais fácil de você encontrar elas aqui. Patos, eu encontrei em grande abundância nessa região aqui, ó. Que fica perto aqui da lagosta. Você pode vir pegar os pelicanos aqui. Vim por aqui por dentro. E pegar aqui. Se você estiver no início do jogo e quiser ruxar, toma muito cuidado que essas máquinas aqui dessa região são muito fortes. E provavelmente você vai tomar alguns, entre aspas, spoilers dessa região. Algumas máquinas novas você vai encontrar por aí. Então se você não quiser ter essa surpresa, digamos assim, evite estar ruxando pra essa área. Ah, guaxinim você também encontra bastante nessa região. Aqui nessa região onde eu mostrei o salmão, é possível também encontrar corujas. Mas eu encontrei com grande abundância nessa região aqui também. Pena de gaio, que no início eu tive um pouco de dificuldade de encontrar. Eu achei bastante aqui, ó. Aqui perto de minéria, eu encontrava bastante aqui nessa floresta. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Que se vocês vierem pra cá pra tá pegando os peixes, é bom vocês já terem a máscara de mergulho, tá? Se você não quer ter spoilers e não quer ruxar nessa parte, então pula essa parte aqui, beleza? Eu vou estar deixando aí na edição qual minuto que você tem que pular, beleza? Mas caso você não se importe com isso, para pegar a máscara de mergulho durante a missão, você tem que escolher lá, depois que você fala com a gaia, você tem que escolher e buscar o apolo em Las Vegas, beleza? Você vai ter que vir aqui pra Las Vegas e nessa região aqui que você vai liberar, vai estar liberando a máscara de mergulho. Só com ela você vai conseguir pegar mais fácil os peixes aqui no mar, que o peixe é o mais difícil de pegar e aqui no mar então é mais difícil ainda, porque ele tem muito espaço pra tá fugindo. Bom, eu fiz esse vídeo aqui pra tá ajudando vocês em mostrar os locais que eu basicamente encontrei as minhas caças, mas depois de um tempo eu conversando com um amigo, ele me explicou, me contou uma coisa que eu não tinha percebido e eu vou contar pra vocês o pulo do gato agora. Você vindo aqui na bancada e vindo em qualquer melhoria que você precisa, basta você clicar aqui, ó, aqui tá pedindo pelicano, então você vai criar ali, é triângulo, criar um trabalho, agora você simplesmente vai abrir o seu mapa e ele vai mostrar o local onde tem pelicano e é exatamente onde eu tinha falado. É, eu só vim descobrir isso aqui bem depois e achei, achei da hora tá colocando aqui no vídeo uma dicasinha bônus aí pra vocês, beleza? É, espero que esse vídeo tenha ajudado, se esse vídeo te ajudou, puder deixar o like aí, eu agradeço. Aqui no canal eu tô postando várias dicas, essa armadura lendária aqui também, ó, eu fiz um vídeo, tá aí no canal, vou fazer uma playlist aí, beleza, de dicas, vou fazer playlist de arma, de arco, que também é arma, né? Então, se você quiser acompanhar esse conteúdo, peço que se inscreva aí no canal e deixe o like pra tá ajudando a gente, beleza? Eu sou o Kijunub, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou!